Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje vou falar pra vocês do mais novo lançamento da MyFills, a linha Ultimate PR My, que é uma linha que veio pra transformar e reestruturar completamente os fios do cabelo. Confesso que eu tô apaixonada por essa linha, então, trouxe aqui um vídeo bem completinho de resenha pra vocês entenderem o passo a passo e entender como funciona essa nova linha, tá? Ela tem tecnologia exclusiva, Ultimate PR My penetra profundamente na fibra, preenchendo e recuperando a massa capilar perdida desde a primeira aplicação. Então, ela promete eliminar frizz, eliminar o volume desejado e tratar a porosidade do cabelo, tá? A linha vem com o shampoo, a máscara e o buster. O shampoo, como vocês podem ver, é um shampoo nessa cor, assim, chumbo, né? É um shampoo de uma cor bem bonita. Ele é bem grossinho, por isso, pra lavar o cabelo, você deve, se colocar o produto direto na cabeça, ir massageando o cabelo e ir colocando água. Você joga um pouquinho de água, vai massageando, mais um pouquinho de água e vai massageando pra esse shampoo ir dissolvendo na cabeça. Você também pode colocar o shampoo numa cumbuca, colocar um pouquinho de água, dissolver ele e depois aplicar no couro cabeludo, tá? Ele é um shampoo que ele limpa e promove a desintoxicação do fio e do couro cabeludo. Então, você pode passar ele em todo o comprimento do cabelo também, tá? Ele ativa a circulação e melhora a absorção de tratamentos, auxiliando no fortalecimento dos fios e trazendo aí também um crescimento saudável, tá? Na fórmula do shampoo, ela contém o carvão ativado, extrato de café, chá verde e a mameles, uma fórmula exclusiva que remove toxinas e metais pesados do couro cabeludo e dos fios. Então, ele limpa e trata ao mesmo tempo pra receber o ativo, tá? Essa máscara é a máscara de 500ml, o shampoo e a máscara tem 500ml, né? E ela vai fazer uma restauração e cicatrização completa e duradoura dos fios. É um tratamento que promove ultra hidratação e reparação de alta performance devido a sua fórmula avançada. Ela promove a reposição da massa, deixando os cabelos sedosos, brilhantes e com balanço natural. Promove tratamento duradouro, proporciona maior selamento cuticular, o que impede a absorção de umidade, diminuindo o tempo de escovação e aumentando sua durabilidade. Ela tem um blend de ácidos e tratamento que estabiliza o pH da fibra, promovendo realinhamento natural com maciez. É ideal para eliminar frizz, volume desejado, promover o fechamento da cutícula e é muito fácil de aplicar. Nos cabelos úmidos ainda, você vai dividindo o cabelo mexe a mexe e aplicando por toda a extensão e penteando pra que todos os fiozinhos recebam o produto. Deixe um tempo de pausa, nesse cabelo eu deixei 30 minutos, enxaguei 100% o cabelo, tá? Então, gente, é o seguinte, é um botox mais líquido? Não, não é um botox. É uma progressiva? Não, não é uma progressiva. Porém, é um tratamento que contém ali um terço de ácidos, tá? Ela tem bem pouquinho ácido na sua composição, que esse ácido vai agir somente pra fixar todo esse tratamento que tem nesse produto aí no cabelo, tá? Então, vai dar uma seladinha muito leve nos fios, não é alisamento, você não vai alisar o cabelo, você não vai reduzir volume como um botox, porém você vai sentir o cabelo com uma maciez muito grande, o cabelo vai ficar bem soltinho, bem macio, vai ficar sem frizz durante algum tempo, tá? Eu aconselharia você utilizar esse produto pelo menos uma vez por mês, tá? No cabelo e é muito legal pra você ter no salão pra vender esse procedimento como cristalização, é o que eu estou fazendo aqui no meu salão. Estou vendendo esse procedimento como cristalização. Você pode colocá-lo até no seu cronograma capilar que você vende pra cliente como última etapa do tratamento, tá? Depois que você deixou o tempo de pausa e enxagou, você vem com o Buster. O Buster, ele tem 300ml, é um finalizador muito versátil, ele é um excelente repositor hidrogênio iônico, ideal para cabelos quimicamente tratados. Ele foi desenvolvido com tecnologia de alta performance, que age diretamente na reestruturação dos fios, corrigindo a porosidade. Então, ele cicatriza, regenera e hidrata a fibra capilar. Ele tem antioxidante e é um regulador de pH. Ele elimina a formação de eletricidade estática do fio, reduz o frizz, confere brilho e maciez, promove penteabilidade, realinha a cutícula e elimina odores, tá? Tem proteção térmica e mais durabilidade na escova e você aplica ele depois da máscara. Você retira o excesso de água com a toalha, aplica o Buster e vem para a escova e a prancha, tá? Esse Buster você pode utilizar em qualquer situação, tá? Até se você lavar o cabelo com shampoo, aplicar algum outro tratamento e depois finalizar com o Buster, deixar o cabelo secar natural, ele vai ter todas as funções dele preservadas ali também. Porém, ele é ideal principalmente se você quiser fazer uma escova, se você depois quiser dar uma passada de prancha para proteger o cabelo, né? Ele vai fazer essa proteção e toda a linha, gente, tem um cheiro assim maravilhoso. Quando você usa essa linha no salão, não tem uma pessoa que não fale do cheiro dos produtos. Ele foi todinho inspirado no perfume Good Girl, então imagine o cheiro que fica o salão com essa linha, tá? Eu fiz no meu cabelo, eu amei o resultado, lavei várias vezes e o cabelo realmente, ele se manteve com as ondulações. O meu cabelo é um ondulado, né? Um cabelo fino, ondulado, tem descoloração. E ele continuou com as suas ondulações, porém bem mais suaves, sem frizz, muito, muito, muito macio e com muito brilho, tá? Então, eu testei, assim que chegou o kit, eu utilizei no meu cabelo para ver até quanto tempo durava e eu digo que o ideal seria fazer uma vez ao mês, pelo menos, tá? Eu gostei muito, muito do kit, já utilizei em alguns cabelos e trouxe mais esse resultado aí para vocês. Olha, repare que quando você sela com a prancha, ele fica com um brilho assim muito espelhado. E vejam que eu não fico passando prancha, tá? Justamente pela função principal dele ser tratar o cabelo, eu não aconselho você a utilizar a prancha em temperatura alta e nem passar muitas vezes no cabelo, tá? Eu estou usando a prancha em temperatura média, como vocês viram aí no vídeo. Estou passando uma vez em cada mecha, dou uma repassadinha caso precise. Só para selar o tratamento no fio e olha esse resultado, gente. Olha o espelho que ficou esse cabelo e vocês não têm noção da sedosidade que ficou esse fio. Eu amei muito essa linha. Vocês encontram tudo lá no site da My Fills, tem link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir. Aproveita e vejam todos os produtos da marca que eu uso e recomendo demais, tá? Gostou do vídeo, já sabe, deixa um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!